Nossa, jogando moedinha hein, ó Engraçado que se fizer isso no centro da cidade aqui eu não consigo E fala galera, sejam bem-vindos a terceira parte desse jogo maravilhoso Que é o Baldur's Gate 3, né, que a gente só tá no comecinho, mas eu tô adorando E contando também aí com a presença ilustre do meu parceiro aqui do canal Que é o Killer, fala aí Killer E aí galera, vamos hoje pra sequência da aventura Muita coisa pra gente ver ainda, tamo no começo dessa jornada aí que vai acontecer E fica ligado aí, a gente vai tá fazendo as lives aí da gameplay toda E também lá no nosso canal de vídeos no YouTube a gente tá soltando aí uma série de guias pra iniciantes Algumas dicas aí pra você começar bem no game Então continua seguindo por lá que vai sair mais coisas também É isso aí galera, então bora começar que o nosso amiguinho aqui, a Starion, ele já tem uma quest já O Killer, só lembra de linkar ele contigo, tá? Bindar ele no caso, bindar ele Perfeito, bora lá então Estar tá um diálogo, porque ele tem uma quest aqui Mas ele fala que agora não é hora Então, vamos continuar né, pro santuário É, ele falou comigo, tenta dar uma escutada aí Tá, ele não tá muito afim de ajudar os chiflings não É, mas vai ter, né, essas pessoas morrerão sem nós, né Exatamente A gente vai fazer o que? A gente vai defender eles? Vamos Vamos tentar procurar o curandeiro, né É Beleza, então Opa, salvou automático aqui A gruta Bom, aqui galera, você tá vendo que já tem um comerciante logo de cara Por que que o baúzinho tá vermelho? É porque se você interagir é roubo, né meu querido Então, tomem muito cuidado, tá? A menos que você seja um ladino como nós Mas como eu tô jogando de bardo e ele de bárbaro Então, não vai rolar dessa vez Dá uma verificada no que que ele vende, vai? Não vai rolar, né Tem um cara muito puto ali atrás, velho Você tá ouvindo ele falando? Oh, sim Nós druidistas, vamos ser seguros As for those that took refuge here Well May Sylvanas guard them As they continue their travels As I said, it's a drastic measure But the survival of the grove is paramount There just aren't enough supplies to support everyone I pray no goblin arrow has grazed you Netty could put you to rights She should be with the others in the inner chambers But I doubt she'll be taking on new patients The grove will be locked down soon I won't leave them behind Vamos ver o que ele tem pra vender E depois vamos atrás dessa net aí Exatamente Bom, o que ele tem pra vender aqui Flecha de trevas Flecha de ácido Ele tem bastante pergaminho também Flecha de gelo De eletricidade Caramba, ele tem bastante coisa Tem poção de invisibilidade Poção de resistência ao frio Tem armaduras Inclusive ele tem uma armadura de couro mais um Interessante Amuleta da tormenta elemental Bom, você consegue ver, Killer? Então, eu não consigo ver ainda Mas depois que você interagir eu dou uma olhada aí Beleza É o seguinte Eu tô com algumas coisas aqui Eu acho que eu vou vender, viu? Beleza, pode vender aí Deixa eu ver se ele paga a gente, né? Será que é só arrastar no inventário dele? Igual nos outros games? Isso Tem umas gemas aqui Panela, copo Prato A gente vai vender tudo isso aqui Tem uns anéis aqui Que eu vou dar uma segurada Talvez interesse pros membros do grupo Nossa Acabei com ouro dele Então não vai dar pra vender pra ele agora Exatamente Acabei com ouro do cara Dá uma olhada aí Nós nem sabemos essas pessoas Isso não importa Claro que isso importa Você escolheu os estranhos sobre nós É Isso não é o que eu disse Podemos parar de gritar? Não? Qualquer coisa eu pego essa armadura de couro Mais um Que aí vai dar pra recuperar um pouco da grana Eu falo assim Ele vai recuperar a grana dele E a gente vai poder vender o restante das coisas Pra ficar um pouquinho mais leve Mas eu acho que a armadura de couro A gente não usa, né? É, é verdade Apesar de que o bardo não usa Qualquer classe de armadura É armadura leve De couro aí Ou eu acho que é armadura média, né? Não, é armaduras leves Desse aqui Ah, então beleza Ele pode usar Ele pode usar Uhum Então basicamente galera Só passando por cima assim Do que tá acontecendo Basicamente os chiflings Eles se refugiaram aqui Nessa vila dos druidas Esse santuário, né? E os druidas Eles estão com medo Do que pode acontecer Devido às invasões Dos goblins E outros monstros Que estão perambulando, né? Pela região E eles vão fazer um ritual Pra separar o santuário Ali da Da área territorial, né? Meio que Levar ele pra um outro plano E Consequentemente Os chiflings Vão ter que sair daqui E eles estão nesse impasse Porque eles provavelmente Não sobreviverão A A essa fuga A essa travessia aí E aí eles estão Com essas tretas aí Por causa disso Exatamente Bom Bora continuar Tem que procurar Aquela mina lá Que é curandeira, viu? E esse É esse pessoal aqui, ó É verdade, né? O interessante É falar com eles Ah, eu vou usar a minha opção de Bárbara aqui Ó, vou falar que só os covardes Fogem de uma luta Bora que bora Como darei? Prove ele errado Então Se você acha que você pode Isso é O que é isso? Olha Tudo bem Se nós vamos Nós vamos ficar Se nós sobreviver Isso vai fazer uma boa história, eu acho Obrigado, Roland É isso aí Botar esse povo na linha Botar todo mundo na linha Tem uma mochila aqui, hein? Bom, vou inspecionar aqui só de leve Não tem nada Anúncio de recrutamento? É verdade É verdade É verdade Ah, eu vou fazer um salto Tem uma batata aqui É, pode pegar aí, suprimentos Caraca Sabe, problemas Oh, eu Eu só ia deixar ela Com o carro Topar aqui na minha papel Caraca Poxa, eu não vou deixar ninguém aqui perto de mim Eles todos satsem e assistavam enquanto Zevlor nos matou. Claro, não ajudá-lo. Estamos expostos, Malka. Ah, muito orgulhoso de você. Nós esperávamos um trabalho. Algo para testar o novo lad, talvez. Mas não um cobrado goblino. O mestre teria se tornando o palco. Mas não Liam, não. Ele nos enviou. O maldito. O maldito. Não. Quando você te matou, é apenas um maldito. Essa foi a leção 1. O Liam só tinha ouvido. O maldito. O maldito. O maldito. O maldito. O maldito. A gravação está ok. Se você puder, Killer, dar uma olhada também na nossa transmissão. Lembrando, galera, a gente, além do canal aqui no Youtube, nós temos aí também um canal na plataformazinha roxa. Se vocês quiserem acompanhar a gente, as lives ocorrem sempre de segunda, quarta e sexta-feira. Ok? Isso aí. Ah, o mais importante, o horário. A partir das 18h30, no mais tardar 19h. É isso aí. Tem um outro comerciante aqui. Se você quiser substituir alguma coisa, apenas peda. Deixa eu ver o que ele tem para vender aqui. Olha, ele é um comerciante só de equipamentos mesmo. Tem bastante armas aqui e armaduras. Eu vou vender minhas coisas aqui para ele, aí você já dá uma olhada. Pode ser. Enquanto isso, eu vou ver se tem alguma coisa aqui, algum outro NPC para conversar. que é um comerciante. Nós deveríamos ter ido agora. Que maldito! Em vez de, nós estamos apenas sentindo aqui, praticamente pedindo para ser atacados. Estar é um erro. Não, você tem. que maldito! E o que é nós? Tem toda chance que nós nos ensinamos por ajudar essas pessoas. Nós vamos acabar com uma espécie de goblins, tudo porque Leia insiste em ajudar a todos os inimigos que vemos. A nossa melhor chance de fazer é de nossa própria. Esse lugar é perdido. O NPC começou a balbuciar um monte de coisa. Falei para ele, você é sempre egoísta assim. É, eu estou bem de arma, né? Estou com a nossa querida espada de fogo. Libera o espaço para nós aí. Deixa eu só ver essa daga. Ele tem uma daga mais um. Ah não, estou de boa. Beleza então. Vocês esperavam que dava para todo mundo olhar a loja assim de uma vez. Um vendedor é um só, né guys? Velho. Tem uma mulher fazendo uma gororoba aqui que... Você está doido. No máximo uma... Cara, se você conseguisse essa bruneta de escamas mais um aqui, hein? Ah, classe de armadura. Ah, armadura média. Achei que fosse pesada. Então, daria para a gente pegar a armadura da laser lá no acampamento e colocar na... Na umbralma. Não tem nada assim que... Nossa, interessante. Tá ligado? Ah, então... Só vamos. Só meter o pé então. Eu já te disse que eu não tenho! Não! 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 O que é isso aí? Opa, pera aí. Deixa eu chegar aí, deixa eu chegar aí. Tens! Tens! Tem um... Tem um NPC aqui que... Me parece ser uma quest... Ó! Aqui em cima é onde eu estou? Não, não. Embaixo. Tá, a gente já vai lá então. Vou interagir aqui. Veja isso! De novo! Acha que ele só está treinando. Vem! E de novo! Não é ruim! De novo! De novo! Ei, ei, mantenha o foco! Vê como eu usei a sua própria força contra você? O que é que me espera? Eu não posso fazer isso! Pah! Claro que você pode! Isso só leva tempo! Eu não me tornei a blade das fronteiras na noite. Tenta interagir com ele aí. Com... Eu? Isso! Assim! Eu não me tornei a barriga! Ah... Eu não tenho. Me dá o melhor? Tenta. É, foi. Tenta. 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 Era o que a gente já tinha visto, né? Mas agora sem a... Sem a presença do meu char. Ah, claro que você pode. Isso só leva tempo. Eu não me tornou a bleda das fronteiras na noite. Onde eu coloquei isso? Acho que travou aqui, hein? Ih, o cara ficou bravo, hein? É, você vai fazer o que? Você vai usar o poder do parasita ou você vai só concordar? É agora, hein? Só lembrando que assim, galera. A maioria dos diálogos você pode usar o poder do parasita, mas saiba que você está alimentando ele, então... Use com sabedoria. Eu tenho o sonho mais estranho desde o crash. Eu ainda não me tornou um Mind Flayer. Mas, mais ou menos, minha sorte vai sair. Eu estou pensando que eu preciso de um healer. E eu acho que você está pensando o mesmo. Eu estou esperando o seu casamento de droidão para voltar. Eles dizem que ele é muito poderoso. Ele pode nos ajudar. O problema é que os goblins já se amarraram. Eu não vou encontrar ele antes de começar a crescer talons e tentáculos. Uma ideia excelente, mas eu tenho uma condição. Ele quer derrubar o líder dos goblins. Então, basicamente, galera, esse é um outro companion, né? Que a gente está recrutando. Ele é um bruxo. No momento que a gente não tem espaço na party, mas ele vai ficar lá para a gente no acampamento. Em qualquer momento, a gente pode estar utilizando ele no grupo. Exatamente. Agora... E, basicamente, ele deu uma informação muito útil, né? Que ele disse que o líder dos druidas aqui foi raptado pelos goblins. E ele é um poderoso curandeiro. Então, é de interesse nosso também seguir a missão dele também, né? Tem uma marcação aqui, que parece ser uma quest. Com esses zorros. Acho que é só o ícone no mapa para você ver que ele é um NPC mesmo. É, mas é o Diário atualizado. Ah, tá. E ali em cima tem mais uma marcação. Aqui tem uma porta, ó. Você viu aqui? Uhum. O que é que tem aí dentro? Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tiefly. If you ever had it to begin with. E aí? Vai deixar ela matar? E aí? Bom... O prisioneiro ou não? Os goblins têm sido o maior problema, né? Dos Tiffany's no momento. Uhum. Tanto é que eles estão tentando tomar medidas desesperadas, mas acha que seria uma boa ideia? E é aí que entra a parte do grupo, guys. Quando vocês estão jogando em duas ou mais pessoas, é necessário fazer um ponderamento ali, né? Pra que vocês escolham assertivamente. Então, por mim, eu deixaria ela matar. Só tô pensando o seguinte. E se ela, como prisioneira de guerra, entre aspas, pudesse ser útil de alguma forma? Porque a missão da gente é infiltrar lá, né? Exatamente. Então, não sei. É, talvez seja uma boa ideia a gente poupar a vida dela a fim de tentar obter informações, né? A respeito do esconderijo deles. E, bom... Bora... Vai ser isso mesmo, então? Não sei. O que você acha? Não, eu acho uma boa ideia. Uma boa ideia, eu tentaria, sim. Só preciso saber se vai ser isso aí mesmo. Então, beleza. Parece que o Absolute me enviou um protetor. Você vai matar ele também? Você, move! Nossa! E aí, persuadiu intimidar? Você que sabe. Lembrando que a intimidação, dependendo da situação, não sei se é a desse caso, porque eu nunca fiz esse diálogo de intimidação, a Nessie aqui, né? Pode desencadear um combate, né? Vou tentar persuadir. Pode usar o bônus do Guidance aí da Shadowheart. Meu senhor. Acho que não, hein? Erro crítico, cara. Então, eu vou te dar uma última chance. Move! Meu Deus, cara. O bônus carregou. O bônus carregou. Não, cara. É isso aí. Por que você importa se um goblino vive ou morre? Deus, você está exaustando. Ok, então. Está tudo bem, Arca. Vamos lá. Tudo? Quase botei tudo a perder agora. Eu não sei por que você está me protegendo. Não importa, amigo. É muito tarde para fazer amigos me guardar. Minha tribo está vindo. Eles vão cair esse lindo lugar para a glória do absoluto. E lutar-te pelo seu sangue. Eles prenderam sua face e lutar-o em uma rua. Eu não estou com medo de algum deus. Puxa um milhão de arroz em mim e a princesa Gutt ainda me apetece. Tem um todo labo, cozinha potions que fixam nossos caras. Não importa o quanto de uma batida que eles tomam. Poderia colocar sua cabeça se alguém fosse que o pote. Meu Booyarg. Um goblín-healer. Nós realmente estamos desesperados, não é? Toss. Hummm... Uma curandeira goblín. Hummm... Entendeu? Será? Será? Será que dá para confiar, mano? É... É... Mano... Quer dar uma volta no resto da cidade e ver as paradas? Depois a gente decidir o que fazer com ela? Pode ser. Bom, então a gente resolveu aqui sair do diálogo, tá? Interage com o... Com o Astarion. Com o Astarion. Com o Astarion. Tem uma interação ali em cima para fazer. Aonde você fala? Aqui, ó. Ah, não. É embaixo. Agora tem que descobrir como é que desce. O que é esse menino aí? Esse menino aqui, ó. Deixa eu ver. É. Hummm... Ele olha bem perto de você, como se você fosse invisível. Ou embolido. Hummm... Hummm... Quem fez o teste? Você? Acho que foi você. Oh... Killer. Tem luvas metálicas ali em cima e não é roubo, tá? Beleza. É... Pegue e põe... Aqui, ó. Na cavoagem. Pegue e põe algum personagem, porque eu não uso armadura, né? Ah, é verdade. Você precisa do bônus sem armadura, né? É. Beleza, então. Bora descer ali, então? Eu acho que eu vou conversar com esse espirrado aqui. Pegue a sua mão, senhor. Deixe-me mostrar algo. Vem aí. Pegue esse reino. É sorte. Você ainda não viu nada, senhor. Vem aí. Pegue o reino e veja que sua fortuna muda. Oh, olha. Será que passa? Mano, eu tô com o dado cagado, velho. Aí derrubou o anel no meio do truque. Olha lá. Você ainda não viu nada, velho? Você ainda não vê nada. Alegada, cara, mas como eu disse, podemos mudá-se? Olhe. Acorda-se. Tiesa ou tiesa? Tiesa! Veja? É o tipo de sujão que dê-se de uma das minhas reino. Tiesa um pouco de onde veio. Um peito, eis? Interessado? Eu não tenho dinheiro ou nada para vender, meu parceiro faz isso. O que? Eu sou o guarda? Então, não cobre nada. Eu estou assistindo você. Sim. Sim, claro. Sim, claro. Opa, está tendo uma treta aqui. Deixa minha filha ir agora agora! Ela é uma espalda de inferno de inferno. E você vai esperar o julgamento do Korg. Agora, volta! Deixa eu passar, Mragrasheba! Eu vou dar a sua filha! Ah, então o cara é droida. É? Não, vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu vou dar a sua filha. Eu vou dar a sua filha. Eu vou dar a sua filha. Faça minha mão e eu vou mostrar a sua filha. Um momento, Giona. O que? Oh, eu entendo. Você? Aparentemente, o Korg quer ver você. Eu vou dar a sua filha. Bom, aparentemente, a gente não consegue, sei lá, salvar a cabeça da menina ali ainda. É, tenta falar com os pais da menina só para entender o que está acontecendo aqui atrás. Verdade, é verdade. Não, acho que é esse aqui do canto, né? Não é não, é do canto ali. Fala com o pai ali. Esses dedos derrotariam nos morrer por causa da sua filha. Nem eu e nem você acertamos. Os pais são aqueles ali de trás. Fala aqui então. Temos que sair de Arabella agora. Agora! Você ouviu os guardados. Estão esperando por Corka para dar a palavra. Eu iria mais mais me dar a sua filha do que acreditar aquela filha. Arrabella tentou roubar sua idola. Os druidus perderam suas mentiras sobre isso. Eles precisam isso para seu precioso ritual. É tudo minha culpa. Eu disse que eu queria que a coisa brilhante iria desaparecer. Ou melhor, explodir. Agora, Arabella está sendo julgada por um monte de druidus que nos amam. Isso não é verdade. Parece que ela fez o erro de fato de se derrotar. Nós não devemos envolvermos. Obrigado. Eles não nos dão a hora de dar a dia. Espere! Eu estou no final do meu dedo. Eu não posso fazer isso. Estão esperando! Eu posso pegar um dos deuses. Talvez dois. O que é um bairro? Eu gostaria de manter nossos deuses no interior. Eu vou pegar um dos deuses. Eu vou pegar um bairro para passar a sua vida. Se não, eu tenho uma doada. Tente que fazer uma performance aí. Já já ...successfully recalling various details of goblin behavior. Ye gods! Can it be how terribly... compelling? And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? O que é isso? O que é isso? Eu interrogo uma, uma captiva neste mesmo campo. Ela reporta que eles abandonaram o seu deus, Maglavia, em favor de alguém que se chama o absoluto. O escândalo! Oh, eu imagino que ele era muito desculpado. Desde o seu mudança em allegiance, esses goblins são informados por um tipo de estratégia anathema para o seu tipo. Eu, por um, intendo chegar ao baixo disso. Estou apenas preparando para ir para o seu campo enquanto falamos, na verdade. Se você me desculpe, eu não deveria dar a dor. Bom, é um bardo, né? Meio biruta, mas é um bardo. Tenta ir perto dele e tocar a música. Vamos ver. Ah, ele começa a fazer o... Eu sei. 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 Enfim. Opa, ficou a hora aqui ainda. Beleza, então. A gente precisa continuar aqui. Vamos ver o desfecho porque esse episódio está acabando, viu, pessoal? Então chegamos aqui ao Santuário Esmeralda O que é? Criança? Você quer dizer Parasite? Ela come a nossa comida, bebe a nossa água, então cria a nossa idola mais profunda em graça Rath, ela se abençoe. Ela resta aqui até que a rita seja completa E mantenha ainda, Devil. Teela está restaçada Vem, Kougar. Nós voltamos a idola, provavelmente... Faça isso Vamos tentar persuadir, né? Vou tentar persuadir como bardo, quer dizer Beleza Nossa, 15 mano Meu deus do céu, meu dado está tão cagado hoje, mas eu passei Passou Equipe Não sei lá, hein? Tá com cara de... Tá embaçado, sim. Tá com cara de vilã essa moça aí. Bom, acredito que a gente já tenha passado do... Dos 40 minutos aí, né? Não, tá que não. Tá que não? Interessante. Mas o bom é que pelo menos a gente conseguiu aí... Libertar a garota com segurança, né? E a net que o cara tinha falado que era a assistente do druida. Eu vejo você. Só dê-me um momento. Um momento. Libertar a garota com segurança. Aí. É o tempo dela agora. A vida ou a morte. Agora, o que foi que você precisou? Você encontrou ela. Mas eu ainda não sei o que ela pode fazer para você. O que? Por que você está perguntando? Um tadpole. Um mindflayer tadpole. Exatamente. Eu... Eu... Eu vou fazer o que eu posso. Venha. Segue-me. Eu... Talvez eu possa ajudar. Que interessante aí. Você tem que ser rápido. Aqui. Aqui. Cara, eu só posso te dizer uma coisa para você. Hum. Tô curtindo muito o game. Pois é. Um absurdo, velho, de legal. Ah, era mais para quem gosta de lore. Né? Essa história é boa que você. Você. Nos atacou na terra, juntos com alguns goblins. O tadpole saiu de sua cabeça logo depois. Parece assim. Deveu o mestre Halzen um certo começo. Eu não aguento, velho. Isso aí não ouviu? Então... Algo de errado não está certo. Eu não sei se você me pegou em vez de ele. Ele entende essas coisas. Estudiu. Ainda, nós temos opções Claro, agora, me diga o que está acontecendo Algumas sintomas, eventos estranhos Nossa, quanta possibilidade Exatamente As vítimas podem se identificar com os outros Não que os outros conheçam que são vítimas, claro Como você pegou o parásito? Halson estava desesperado para encontrar onde tudo isso estava acontecendo Um navio de fã? Mas o Master Halson estava certeza Você está comendo comigo, então eu vou estar comendo com você Você é perigoso Se você transformar aqui, nós estamos todos mortos Você parece uma boa alma Você merece uma chance de salvar você Ah, meu Deus Ah, só aceito Então eu não tenho escolha Eu me desculpe Hum, combate O problema é o dela, filha Eu não vou morrer aqui É, o problema é que a gente vai arrumar a briga com todos os druidas Você está ligado, né? Será? Provavelmente Eu não vou dar Ninguém vai saber Tá tudo trancado Verdade Pensei nisso Exatamente Caraca Boladamente bolada Toma esse sneak attack Não deixou nem eu fazer o negócio Tem uns itens aqui Acho que deu bom, hein? Chave dos antigos Bordão Manto simples É uma classe de armadura, inclusive Veneno da Serp Pode pegar tudo, Killer Pode ficar na tua bag Eu vou levar Mais um de natura É, o personagem aí quer trocar ideia Um dos nossos personagens, né? Muito para a honestidade O nosso healer se tornou um jailer bastante rápido Uma vez que você ouviu sobre o tapão Né? A gente só precisa mostrar que a gente não é monstro, né? Isso Mas realmente a gente não pode confiar em ninguém ao mesmo tempo É embaçado, mano É embaçado, mano Nossa, mano Que doideira, velho Uma runa da águia aqui, viu? Acho que Tem um encaixe vazio Runa do urso É, aqui também Nossa, mano Mas que estranho isso aqui Ah, tem como dar lockpick, eu acho O Ladino tem como dar lockpick aqui, ó Em Catherick Vejo nossos erros manifestados Ele não caiu Foi empurrado O lamento dele Foi corrompido pelas trevas E nós só agimos Quando a luz de Catherick Estava para se apagar É um relato isso aqui Não tem uma fechadura, mano A parede ali que fechou Não dá pra dar lockpick Tá ligado? Aham Opa Opa Passou um teste de percepção, hein? Hummm Não tem uma fechadura Hummm É, tem um pedestal Que tá faltando uma runa ali, ó Exatamente A gente teria que encontrar essa runa Deixa eu ver se tava no corpo dela Tô pegando uns livros aqui Vai que eles Se tornem úteis, né? É, tá faltando a tabuleta, velho Deixa eu ver pra cá Ó o Juninho aí Salve, Juninho Tem como combinável É, eu tô ligado Juninho tá na live aí, ó Comentou Fala, Juninho Tudo bem? Seja bem-vindo, meu querido Tá meio sumido, né? E aí, comprou o Series S? Vixe, Leonardo Acho que você Condenou a gente a morrer Numa cela Será? Extraindo 100% do diálogo, zoeira Aí sim Só no jogo da vida, Juninho Cara, a gente precisa encontrar essa saída, velho Tentou ativar em ordem diferente? Ó, aqui ativou Vamos ver Não É, se você ativa Eu acho que tem que ativar todo Apesar de que ali desativou, né? Tô vendo? Hum, talvez seja um puzzle, né? Bom, tem três combinações diferentes Não, são nove, né? Combinações diferentes É isso? É Caramba, mano Tenta ver nas paredes aí Se tem algum padrão aí, alguma coisa Tá Extraindo 100% do diálogo Não dá pra dar TP, ó Não é possível viajar rápido A partir dessa área Cara, a runa do Alce Deve ser a última Porque é o ícone do Alce Que tá na porta, ó Ah, né? Talvez ela seja a última A ser ativada É Aqui tem um encaixe vazio Como se, obviamente Colocasse uma outra runa Então Ips É Agora lascou Peraí Bilhete escrito às pressas Tem como dar uma pancada nessa porta, não? Deixa eu ver Faz o teste lá Minha cara, Nath Confio a você o Diadema Para abrir a biblioteca Use-o sempre Se você precisar entrar na câmara Fale com o Hath Ele tem a runa Mas não Mas não deve dá-la a ninguém Então certifique-se de ter um bom motivo para pedir Proteja minha pesquisa enquanto eu estiver fora E cuide dos animais Não dê peixe para a Tuffet Ela está ficando preguiçosa Mestre Halsey É, mano Mas o cara que tem a runa É aquele cara que estava discutindo com a mulher lá, né? Tipo assim Não dá para chegar nele agora Entendeu? Exatamente É Para entrar na biblioteca Agora Para sair Não falou Que precisava da runa Para sair Se vira Abrir tranca Ué, foi Foi Porque eu ativei a runa Interessante Nossa, a gente apanhou do nada Para nada, entendeu? Só que você está ligado Que se a gente sair por aqui agora Acho que vai dar bosta, né? Bom A gente só vai saber Ah, eu vou dar uma saqueada aqui, né? Como todo bom ladino Bom, galera A gente só vai saber Se eu vou ser atacado Né? No próximo episódio No próximo episódio Então a gente vai ficar por aqui Nesse episódio, né? Você viu que a gente caiu Numa armadilha Né? Bem chatinha ali Na verdade era bem fácil de resolver A gente que apanhou mesmo Por desespero Deu um pouco de claustrofobia Confesso, Killer É, isso aí Mas enfim Como bom ladino A gente vai limpar Tudo isso aqui No próximo episódio Inclusive O Killer já não Ele nem espera Ele já vai fazendo Já Vai que aparece alguém Vocês vão ficar aí Nessa curiosidade E vão saber Se a gente vai ser atacado Ou não Então Até já Quer dizer Até a próxima Não se esqueçam De se inscrever no canal Né? Tornando-se aí Consequentemente Um ladino Fazendo parte dessa guilda maravilhosa E Até a próxima Um abraço E Pode se despedir aí, Killer Falou, galera É isso aí É Pra quem tiver na live A gente continua E Se liga aí Que o próximo episódio Deve sair em breve Pra quem tá acompanhando Pelo YouTube É nóis Tornando-se aí Tornando-se aí